Fala! Ponte Ponte de todo no Brasil! Hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês num lugar muito top, muito legal, que é o YouTube Space. É um lugar pra YouTubes iniciantes, como eu, gravar vídeos, editar, e eu vou fazer um vídeo aqui no túnel, pra mim que eu vou entrar lá e fazer um vídeo de 500 segundos. A gente vai ver como que é legal. Quando eu falo, eu vou levar assim, mas também tudo que eu tô no lado de dentro, então não vai dar pra ver legal. Então eu vou entrar no túnel, e eu vou entrar lá no túnel. Quando eu falo, eu vou entrar lá no túnel. E eu já volto. Tá bem? E... Tchau! Fala, Tata Ponte Ponte de todo mundo! Eu sou o Brasil, hoje eu tô aqui no YouTube Space, é um lugar pra YouTube, a gente será gravar, a gente escuta o técnico. Então, hoje no meu canal vai ter dois vídeos essa semana, e você vai ter que me controlar. Tchau! 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 Tchau!